Olá que tal, como te vai? Como fazer o efeito zoom em shortcut? Sabe esse efeito aí? Esse efeito bonito? Sei que te gusta. Então vamos, vamos ver como é. Vamos! Antes de seguir, suscríbete aí, não te olvide. É só clicar no botão, é gratis, totalmente gratis. Suscríbete aí e vamos prender esse zoom aí, vamos. Então já estamos aqui, com o shortcut, com o vídeo importado, na timeline, tudo isto. Então, separamos o trecho que queremos, agregar esse efeito, selecionamos o trecho, o pedaço, e vamos agregar filtros. E é um filtro que se chama rotar e escalar. Pinchamos, de computadora, e vamos lá. Se tu queres, tu podes rotacioná-lo, não? Por favor, quero só escalar. Vale. Então, é só isso. Então, eu posso agarrar aqui, 200%. Então, na transição, ele vai quedar assim, né? Então, eu posso ir fazendo isso, subindo assim, e cortando em... em pedaços, aqui, e agregando mais, né? Corto de novo, e escalo no mais. E eu posso ir fazendo isso. É uma opção, a outra opção... e a outra opção é... fotograma clave. Então, avançando, e vou escalonando. Se tu não sabe o que é fotograma clave, ou como aplicar, acá dejo um vídeo que já he hecho. E vai quedar mais fácil de entender, né? Então, eu posso colocar um fotograma clave, desplazamento, em RY, que é vertical, né? E aí, avançando. E vamos... mais um pouquinho. E aí, e aí, Então, o resultado é aí da entrada, assim que se faz, ou ao menos assim eu faço, se que há outro método, põe aí e compartilhe, vale, vale, então, que nem te há subscrito um, o louco, se inscreve aí, não te olvida não, vale, até a próxima, até a vista, baby.